Meus amigos e minhas amigas, que coleção incrível é Terras Selvagens de Eldraine. Hoje, dia 24, já temos aí a coleção completa lançada, já sabemos todas as cartas da coleção, todos os decks de Commander, se você ainda não viu minha análise em cima dos dois decks de Commander, eu lancei ontem, então dá uma olhada aí no canal que já tem essa análise. E eu trouxe aqui pra vocês, durante as últimas semanas, várias análises sobre essa coleção. E hoje, eu quero falar de algumas cartinhas específicas, principalmente se você é jogador de Commander, tá? Mas essas dicas, né, na verdade sim, a dica que eu vou dar agora no começo desse vídeo, vale também pra você que gosta de jogar formatos competitivos construídos de 60 cartas. Ah, Thiago, eu jogo Standard, eu jogo Pioneer, eu jogo Modern, eu vou jogar o pré-release de Eldraine, que vai ser semana que vem, já tá chegando. Em breve, eu vou colocar no canal um guia completo pro pré-release. Então, se você tá assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra não perder esse vídeo e também pra me ajudar bastante aí, a gente continuar crescendo a nossa comunidade aqui do Diário Plano em Alta. Se você vai jogar o pré-release, tá? Eu tenho algumas dicas pra vocês, né, de, por exemplo, que é uma das dicas, assim, específicas desse vídeo, tá? Que é a questão de você passar as cartas pra frente. O que que é passar? É você trocar, vender, etc e tal. Se você quer algumas cartas dessa coleção, já eu já quero algumas cartas dessa coleção, eu, obviamente, tirando, além das cartas da Magali Vleneve, que eu faço coleção e sempre tento pegar logo no pré-release, pra não, não dar tempo delas subirem muito de preço. E olha que as duas, duas cartas que eu quero estão bem caras. Uma tá 70 e eu gostei muito dessa carta, estou torcendo pra ter, é, ela ser boa e um deck do standard. Obviamente, não vou montar esse deck no físico, vou jogar no Arena, vou testar bastante esse deck no Arena pra ver se realmente esse deck é legal. É, mas, e tem a Rowan, que eu também não sei se vai ver jogo ainda, e ela também tá mais de 50 reais, são duas cartas pra minha coleção, que eu já tô aí meio desesperado, porque elas já tão bem carinhas, espero que elas baixem um pouco de preço, né? Mas tem várias outras que, olhando pra Commander, por exemplo, outras, ah, outras cartas do tipo, é, cartas de terreno, é, então assim, eu não acho tão legal abrir terreno no pré-release, sendo raro, né, obviamente. Porque, normalmente, o terreno não é uma carta muito impactante. E, no lugar da rara, é, eu prefiro abrir uma bomba ou uma remoção boa, né, que, né, ajuda a ganhar mais jogos. Mas esses terrenos estão bem ok pra ajudar no pré-release também, tá? Porque, já que eles viram criaturas. Só que, por que que eu, particularmente, não gosto de trocar terrenos quando eu abro eles no meu pré-release, mesmo não gostando de abrir eles no pré-release? Porque terrenos, normalmente, são cartas que são muito jogadas nos diversos formatos. Talvez eles não vejam o jogo no Pioneer, no Modern, por exemplo, que, talvez, não sejam tão fortes assim. Mas, pô, pra Commander, terrenos que viram criaturas, que têm habilidade, é, e pra Standard, principalmente, a gente viu que, nos últimos anos, assim, vários terrenos desse tipo, que viram criaturas, vêem jogo. Então, eu, particularmente, não gosto de negociar. Mas, uma ou outra carta que eu não me interesso muito, eu não tenho problema em trocar, né, por cartas que eu quero, né? Já falei que tem algumas cartas aí que eu quero bastante. Esse Arconte, eu achei muito legal. Tem essa remoção do Rank, eu achei incrível. As Fadas, eu quero muito colecionar as Fadas. Tem várias Fadas legais nessa coleção, que a gente pode, de repente, pensar pra colocar, pra melhorar, né, o nosso pré-montado de Commander que veio nessa coleção. Só que, galera, existe sempre um risco, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, hoje, a carta mais cara da coleção é Rogar ao Espelho. Essa carta está custando R$163,00, porque essa carta é um tutor. Só que ele é um tutor de custo 4, ele procura no seu Grimório, são 3 pretas, ele procura no seu Grimório por uma carta, bota no exílio. Se você sacrificou, né, uma, enfim, uma ficha, um artefato, um encantamento, você pode conjurar ele se ele tiver o custo de 4 ou menos. Senão, você bota na mão. Essa carta é boa, essa carta é muito boa. Mas quando eu paro pra pensar assim, talvez essa carta seja muito boa pro Standard, talvez, provavelmente, tá? Principalmente pensando em decks Monoblacks ou alguma coisa desse tipo, né? Porque essa carta tutora Show Dread, né? Não esqueçam que essa carta tutora a Show Dread. Então, você tá com a Show Dread lá, principalmente, né, a Show Dread aí que tá R$300, R$400, Isso é muito melhor se pegar uma carta de R$160, né? Você bota, sei lá, duas Show Dreads no baralho, e aí duas dessa daqui é como se você tivesse quatro Show Dreads. Enfim, essa carta é uma carta muito boa. Só que quando eu penso pro Commander, por exemplo, cara, honestamente, no Commander tem cartas que são mais ou menos esse preço aí e que custam bem menos. Ou cartas que são mais ou menos esse custo, né, e que tem um preço absurdamente menor. Então, eu, se eu estiver no pré-release e abrir essa carta, como eu não quero jogar com essa carta no meu... em nenhum Commander meu, nem um deck construído, eu provavelmente ficarei interessado se alguém, se alguma outra carta que eu não abrir, que eu quero, né, alguém estiver interessado em trocar. Obviamente. Porque R$160, por mais que essa carta possa subir de preço, já é um valor muito alto pra uma carta de Standard. Já é um valor muito alto. E aí, guys, vai do seu, assim, também um pouco da sorte também. Obviamente, você pode dar sorte, trocar essa carta por outra carta que não vai desvalorizar, ou só vai valorizar e, de repente, essa carta desvalorizar. Ou você, ao contrário, você troca essa carta e ela só valoriza. Mas, como eu falei novamente, eu não me importo muito de uma carta de R$160 valorizar pra R$200, R$300, né, reais. Porque se eu troquei ela ali no começo do... da coleção por cartas que eu já quero e vou aproveitar melhor elas, eu não fiquei com uma carta parada e troquei por um valor legal já, beleza? Mas pode acontecer da gente pegar uma carta, de repente, trocar ela. Pô, essa carta aqui vale, sei lá, R$60, ó, um valor bem alto também. E essa carta, de repente, valorizar ainda mais. Então, eu separei algumas cartas, né, que se eu abrir no pré-release, eu não vou passá-las pra frente porque eu vejo nelas muitas utilidades pra jogar em diversos tipos de decks. Principalmente pensando no Commander. E aí fica a minha sugestão, obviamente. Principalmente, essa dica vai pra galera que é mais novata, tá? De repente, você vai jogar o pré-release, você tá começando o Magic agora, tá começando a jogar o Commander, e aí você não passa uma carta pra frente que, de repente, pode subir de valor, né? E aí, de repente, você vai querer depois pegar ela de volta pro seu comandante. Então, você acabou vendendo ela por valor X, e aí, mais na frente, você pega ela por X mais Y, ou 2X, né, porque você vai querer muito ela. Eu separei aqui algumas, né, e vou falar sobre elas pra vocês, começando pelo Espectro da Mortalidade. É uma carta custo 5, né, 3-3 voar. Quando ele entra em campo de batalha, você pode exilar um ou mais cartas de criaturas do cemitério, e quando faz isso, cada outra criatura recebe menos X, menos X, sendo X o número de cards exilados. É óbvio que essa carta é uma carta... Ela depende de você ter outras criaturas no deck, depende do seu deck ser um deck de criaturas, mas, querendo ou não, pra decks pretos no Commander, isso é uma global. Ela me lembra muito uma outra carta que jogou bastante, né, no T2 e joga também, eu vejo bastante deck de Commander, que é a Garota Massacre, que quando entra em campo de batalha, ela dá menos 1, menos 1 pras criaturas, e se alguma criatura morrer, repete isso. E aí vai repetindo, normalmente ela causa, né, um grande impacto na mesa, removendo todas as criaturas. Se tiver uma criatura de custo, né, uma criatura 1 barra 1, ela já faz um verdadeiro massacre, como o nome diz. Por isso, o espectro hoje, ele tá saindo aqui, ó, R$10, é uma carta muito barata. Então, honestamente, você... Eu não acho que você passar essa carta pra frente por R$10, você vai tá fazendo um grande negócio. Eu prefiro ter essa carta na minha coleção por R$10. Talvez ela valorize mais pra frente, aí se eu não usar, aí sim, faço uma troca melhor. Mas, assim, eu iria me arrepender bastante se eu trocasse essa carta por R$10, e mais à frente eu quisesse pegá-la de volta, e ela tivesse R$20, R$30, R$40. Tem cara que ela pode ver jogo no T2, e aí aumentar um pouco de valor. A próxima carta é outra carta preta, é a Conquista dos Cavaleiros Liches, né, e ela custa 5 também ao feitiço, que você pode sacrificar qualquer número de artefatos, encantamentos e ou fichas, devolva aquela quantidade de card de criatura do seu cemitério pro campo de batalha. Cara, é um reanimente, na minha opinião, muito forte também pra Commander. Ah, Thiago, mas o meu deck não é de artefato, o meu deck não é de encantamento, o meu deck não é de ficha. Beleza, agora, quantidade de estratégias hoje em dia que usam tesouro como um benefício, né, pra você rampar, mesmo que não seja um deck de especificamente tesouro, pra combar nem nada, mas, cara, tem várias cartas hoje que criam tesouro, várias cartas que criam fichas, e encantamentos é mais difícil, né, mas você pode, de repente, estar jogando com algum deck específico de encantamentos, essa carta é muito boa. Lembrando que é uma carta que pode ser boa também num late game. Você tá lá com o seu Sol Ring, com o seu cinete arcano, com a pedra de mana lá, paradona, e sem nada na mão, sem nada na mesa, dá um top deck disso aqui, você volta, sei lá, imagina, você sacrifica três pedras de mana e devolve três bombas do cemitério pro campo de batalha. Eu acho essa carta muito maneira. E ela tá 21 reais. Mas também não acho ela cara. Acho que esse 21 reais, eu costumo brincar, né, que eu acho que é o preço ali, é aceitável, preço honesto pra uma carta boa, né. Qualquer coisa acima disso, por mais que a carta seja absurdamente, é óbvio, pra mim, já é caro. Mas também, por mais que essa carta caia de preço, eu não trocaria ela no pré-release, tá. Mais uma carta seria o Jabuti Florescente, nossa tartaruguinha. Essa carta é muito especial, essa já tá com preço bem alto, né, 60 reais. Então, talvez você queira trocar essa carta por algo que você queira muito pra sua coleção. Por exemplo, poxa, se eu não abrir nenhuma carta da Magali Vila Neve e tiver alguém querendo trocar, por exemplo, uma Ariete, que tá também 60 e pouco, pau a pau com o Jabuti, talvez eu me sinta, é tentado a trocar. Só que o Jabuti, por mais que eu não goste muito de verde, eu tô com algumas ideias de decks pra montar, né, pra quem acompanha aí o canal, as lives na Twitch, sabe que eu tô querendo muito montar uma Thali, e monstros de Tirog, e esse carinha, ele tem uma interação com terrenos muito boa. Ele é um custo 4,3,3. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você tritura três cartas, né, coloca três cartas do topo do Grimório no cemitério, e depois devolve um terreno, um card terreno do cemitério pro campo de batalha virado, né. As habilidades ativadas de terreno custam um a menos pra serem ativadas, isso é muito bom, e as criaturas de terreno que você controla, recebe mais um, mais um. Então, ele meio que tem três habilidades numa carta só. Ele pode, por exemplo, pô, você vai estourar seus terrenos pra buscar, né, as famosas Fat Lens. Pode ser as Fat Lens mais caras, né, ou aquelas Fat Lens mais baratas, que entram viradas, ou quando buscam botam um campo virado. Isso vai te filtrar o deck, isso é muito bom, toda vez que ele entrar, né, ou atacar, você vai voltar esses terrenos pro campo de batalha, mesmo que entrem virados. Habilidades de terreno, por exemplo, cara, uma passagem do Ladino que custa quatro, com a Tartaruga da Mesa vai custar três, outras cartas que você tem que pagar um pra sacrificar. Tem aí uma carta novíssima que eu achei muito boa, que eu tô querendo, eu tô botando em todos os meus decks de comando, que é o Condado, né, é o... Meu Deus, é a... Não é a laje do Condado. Enfim, vocês vão saber o nome e vão deixar aí nos comentários. É... O Condado, né, que você paga um, vira, sacrifica, busca um terreno e bota na mesa. Você simplesmente não precisa pagar um, você sacrifica ele, né, por zero. E ele ainda tem o Upside, que se você estiver jogando com os terrenos que viram criaturas ou alguma mágica permanente, habilidade, alguma carta sua que podem transformar seus terrenos em criatura, ele ainda vai dar mais um, mais um. Eu acho que é um... É um flavorzinho extra ali. Mas, pra mim, é uma carta que tem o potencial de ficar mais cara, porque é uma carta que joga em muitas estratégias de decks que, cara, com ela vão ficar muito poderosos, né. Então, eu ficaria de olho, eu não trocaria essa carta no meu pré-release. Passando pra frente, tem uma aqui que eu adorei. A gente tem um ciclo de encantamentos, todos eles estão muito caros, pelo menos a maioria tá muito cara, porque são encantamentos muito bons, que eu acredito que tem potencial, inclusive, de ver jogo no T2 também, no Standard. Só que, pra Commander, eles são maravilhosos, porque todos eles vão ter, vão ser encantamentos, né, com seus custos ali altos, entre aspas, mas todos eles vão ter uma aventura de custo baixo. Então, você pode conjurar isso no começo do jogo ali e depois conjurar pelo preço normal dela, pelo custo normal, pra ela entrar em jogo e fazer sua habilidade. Essa virtude da lealdade, por exemplo, você paga 2, cria uma ficha de cavaleiro 2x2 com vigilância. Não é grandes coisas, é só uma ficha de cavaleiro, mas é uma mais instantânea, de repente, pra se proteger no começo de jogo e tal. E no 5, ele vira um encantamento que no início da etapa final, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla e desvira. A gente já viu que, se você joga, ou já jogou, ou pelo menos já assistiu algum vídeo aqui no canal recente, que a gente fez mesão de Commander com os decks de cavaleiros Esper, lá de Marcha das Máquinas, ou o mais recente, o deck de Humanos de Senhor dos Anéis, essa carta aqui é insana em decks desse tipo. E se você quiser, obviamente, botar isso num deck de fichas, de repente, que você polvoa bastante a mesa, essa carta é muito forte porque você fica batendo e se protegendo. Ela tá hoje R$ 82,00. É uma carta cara. Ah, Thiago, essa carta vai cair de preço, vou passar. Tudo bem, é por sua conta e risco. Eu acho essa carta uma carta bem boa. Inclusive, a gente teve há pouco tempo atrás, ela começou a ser reprintada agora, mas há pouco tempo atrás a gente tinha o Cruzada dos Cátaros, se eu não me engano, que também é um encantamento do mesmo custo, custo 5, e que também faz essa habilidade quando entra, se eu não me engano, quando entra o bicho, bota marcador. É uma carta muito forte e que esteve sempre ali por volta de mais de 50, 60 reais. Então, eu, particularmente, como eu gosto de jogar com o Nex com o Branco no Commander, eu não tiraria, eu não trocaria essa carta no pré-release de jeito nenhum. Passando pra frente, tem mais uma virtude, essa aqui já é pra galera mais mau caráter. é o mesmo esquema, gente. Ela no custo 2, você copia, mas mais instantânea, você copia a habilidade ativada ou desencadeada alvo que você controla e pode escolher novos alvos. Você pode fazer tanta coisa, você pode, sei lá, buscar um terreno, copiar e buscar dois com uma Fat Land só. Você pode, triggers de ataque, quando essa criatura ataca, ela faz não sei o que. como é desencadeado isso, você pode copiar, trigger quando a criatura entra em campo de batalha, cara, você pode copiar tanta coisa, essa carta é muito, muito boa. Só que ainda por cima, ela é um encantamento de custo 5, que diz que se a entrada de uma permanente no campo de batalha desencadear é uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, essa habilidade desencadeia uma vez adicional. Gente, isso aqui é tipo um Panarmônico, só que se eu não me engano, acho que o Panarmônico só vale para criaturas e artefatos, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas, cara, é tipo um Panarmônico e o Panarmônico já é uma carta bem, né, bem querida entre jogadores de comanda. Isso aqui é muito, muito legal. Uma cartinha completa que você consegue fazê-la pelo custo de aventura 2, depois faz ela como encantamento. Eu curti muito essa carta. Ela já está aí aos seus 79. Está mais barata, inclusive, do que o da lealdade, né? Eu acho, inclusive, que é uma carta que deveria estar mais cara do que o da lealdade. Mas, estão todas aí nesse preço, por volta de 80 reais. Cartas muito boas. Se você joga comanda e gosta de jogar de azul, eu não trocaria essa carta no pré-release de jeito nenhum. Passando para frente, temos uma que foi muito falada. Essa aqui, para mim, talvez, seja a carta que mais tem potencial de ver jogos em outros formatos, além do standard do comanda. no standard, provavelmente, ela vai ver jogo. Eu acho que a galera vai tentar fazer essa carta ver jogo. No comanda, obviamente, ela pode jogar em qualquer deck, afinal de contas, é uma carta incolor. E ela tem o potencial de ver jogos no modern, talvez, no legacy, dado a sua habilidade, né? Ela é um grave hate, ou seja, você consegue exilar coisas dos cemitérios oponentes. E a gente sabe que isso, no Magic, muitos decks usam o cemitério como recurso. Você faz o seguinte, você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para ativar habilidades das criaturas que você controla. E as criaturas que você controla com marcadores mais um mais um tem todas as habilidades ativadas de todos os cards de criatura exilados com caldeirão. E você vira o caldeirão, exila um card alvo, não é a criatura, é o card alvo de um cemitério. E quando o card de criatura for exilado dessa forma, você coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo que você controla. Essa carta está R$133,00. Eu não duvido que essa carta suba de preço. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. A gente teve recentemente o grande boom do Um Anel, que, cara, quebrou aí o metagame do Modern, etc e tal. Essa carta não tem o teor colecionista tão grande igual Um Anel. Então, acho que a questão da procura por ela pelos colecionistas não vai ser grande. mas acho que a possibilidade de jogo de metagame dessa carta é muito alta. Se você joga Commander, se você joga Pioneer, se você quer jogar T2 ou joga T2, eu não passaria essa carta de jeito nenhum porque ela vai ser provavelmente uma Stepple de alguns formatos. É isso. Por último aqui, cara, não tem como falar dessa obscenidade, obscenidade, que é a Cavalaria Sacó de Lua. Você já ouviu falar no Craterruf Behemoth? Já ouviu falar? Esqueci o nome dele em português. Mas, enfim, muita gente chama ele de baleia, o que eu acho um absurdo, um absurdo você chamar um sapão boladão, parece até que foi o Jiraiya que sumonou aquele sapo bolado e você chama aquilo de baleia. Pô, eu acho um absurdo. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Cavalaria, basicamente, é um Craterruf Behemoth pro branco, tá? É uma carta mítica que custa 8 manas, tá? 5 qualquer e 3 brancas. Voar, quando entra em campo de batalha, as criaturas que você controla ganham voar e recebem mais x, mais x, sendo x o número de criaturas que você controla. Cara, eu não sei se essa carta vai ver jogo no T2, tá? Eu não sei se vai ver jogo em outros formatos, porque na época que o Craterruf foi lançado, eu não estava jogando Magic, né? Não jogava Magic, não conhecia formatos, etc e tal. Agora, essa carta no Commander, cara, é um finisher absurdo. Se Craterruf Behemoth joga tanto, é tão desejada, a grande verdade, gente, é que Craterruf, ele só não é tão mais jogado, porque, além dele ser muito caro, existem muitas alternativas budget, ou seja, mais baratas do que o Craterruf que faz habilidades parecidas, não tão boas, mas parecidas. no branco, não existe, não existe, Cavalaria, Sacó de Lua, é one of a kind, meti até o, parecia agora até aquele cara lá aqui, o do Fake Nery, né? It's natural, ou it's Fake Nery, eu já tenho meu veredito, rapaziada, Cavalaria, Sacó de Lua, it's natural, congratulations, exatamente, cara. cara, então assim, eu acho, tá, se Craterruf, Behemoth, é uma carta de mais de 150 reais, e ela tem várias alternativas pra ela, vários prints, vários reprints, várias alternativas pra ela budget, e ela continua sendo uma carta cara, imagina a Cavalaria que acabou de sair e não tem alternativa. Se eu abrir essa carta, eu vou ficar muito feliz, que eu já sei qual deck ela vai entrar no meu deck de comando, tá curioso, tá curiosa pra saber qual deck eu vou botar? Pergunta aí nos comentários que eu te respondo qual deck eu vou colocar ela. Se eu abrir, cara, eu não passo ela de jeito nenhum. Agora conta pra mim, qual a carta ou quais as cartas, pode fazer um top 3 cartas se você quiser, se você abrir no pré-release, você não vai passar de jeito nenhum, seja porque vai pra sua coleção, vai pro seu comando, ou porque você acha que vai valorizar ainda mais. Tá hypado? tá hypado? Tão animados com essa coleção nova? Eu também tô muito, vem muito conteúdo ainda de Eldraine por aí, então não deixa de se inscrever no canal pra não perder esse conteúdo e obviamente se vocês estão curtindo os conteúdos de Eldraine, curtiu esse conteúdo aqui, deixa o likezão, me ajuda muito, vocês são maravilhosos, beijo no coração de todos e até o próximo conteúdo, valeu!